Olá, galera do sexto, tudo bem? Então, antes de iniciarmos a aula de hoje, eu gostaria que vocês olhassem na produção acadêmica, a prof deixou uma atividade super legal para que vocês possam fazer junto com a mãe, com a irmã, o irmão mais velho ou com o pai. Precisa de um adulto para fazer essa atividade, mas é uma atividade muito deliciosa. Depois vocês farão as fotos e vão mandar para a prof. Essa atividade já está lá na produção acadêmica, tudo bem? É com os modos, é com o modo imperativo afirmativo, que a gente já estudou o modo indicativo e agora estamos no modo imperativo, aquele que dá ordem, que dá sugestão, ok? Lembram da atividade anterior, não é mesmo? Então, hoje nós vamos para o capítulo 21, que vai falar de verbos 3. Então, nós vamos começar por uma fábula, bem interessante, lá na página 229. Essa fábula conta a história da árvore orgulhosa. Então, a prof vai ler a fábula e depois vocês farão a interpretação e as atividades que eu vou orientá-los. No meio de um jardim, junto a muitas outras árvores, vivia um grande e lindo cedro. Tirem essa castanheira daí, disse um dia. Ela é muito feia. E a castanheira foi levada embora. Tirem aquela figueira, gritou o cedro. Ela me incomoda. E a figueira foi arrancada. Tirem as macieiras, ordenou o cedro. Não quero que nenhuma árvore fique perto de mim. E lá se foram as macieiras. O cedro acabou ficando sozinho no meio do grande jardim. Até que um dia, um vento forte, mas muito forte, começou a soprar. O cedro balançou e, desesperado, lutou com todas as forças para resistir, agarrando-se à terra com suas longas raízes. Mas o vento, sem as outras árvores para detê-lo, concentrou sua violência no cedro. E conseguiu arrancá-lo, derrubando-o do chão. Então, essa é uma fábula de fábulas e lendas, que é baseada na história de Leonardo da Vinci. Muito bem. Então, tem duas questões de interpretação. Presta bem atenção na historinha. E é importante que você leia de novo. O texto faz, de maneira simbólica, uma reflexão sobre alguns aspectos da natureza humana. Assinale quais sentimentos, na sua opinião, estão representados na figura do cedro. Cedro é uma árvore bem forte, bem resistente, de uma madeira muito boa. Então, além dos três elementos que ele está citando aí, que são características humanas, podem ter outros que você veja. Então, ali do ladinho está escrito, outros, quais, aí você pode acrescentar. Número dois, é uma questão pessoal. Escreva uma frase que pode servir de moral para o texto, a árvore orgulhosa. Nós sabemos que todas as fábulas, no seu final, têm sempre uma moral. E nessa historinha, ela não apareceu a fábula, porque você vai criar a moral, o finalzinho. Muito bem, pessoal. Agora, nós vamos para a página 231. Vamos lá para a tirinha. Então, nós temos uma tirinha do Recruta Zero. E ele está pedindo para você ler os quatro balõezinhos de fala. E na letra A, você precisa identificar a forma verbal empregada no subjuntivo. Então, nós temos três tempos verbais e subjuntivo. Que, inclusive, o modelinho está na parte superior desse exercício. Então, é o verbo leve. Não é de leveza, é do verbo levar. Tá? Em que tempo do subjuntivo ele está? Então, é presente do subjuntivo. Na página 232. Na número 2, você vai completar as frases usando os verbos que estão já no parênteses. Então, tem que prestar bem atenção. E no presente do subjuntivo, no imperfeito ou no futuro. Porque o modo subjuntivo, ele só tem esses três tempos verbais. Então, vamos acompanhando e você vai colocando os verbos no lugar certinho. Cuidado! O modo subjuntivo, a maioria dos seus verbos tem dois S's. Então, não pode colocar só um, porque senão ele dará só um dizer. Se eu não estivesse... Então, aqui a gente aplicou o verbo estar. Tão cansado, iria até a sua casa agora. Na letra B. Pagarei a dívida quando receber meu salário. Letra C. Quando elas abrirem a porta, terão uma surpresa. Então, aqui nós usamos o verbo abrir. Na letra D. É melhor que você esteja. E vou conversar com ele quando tiver uma oportunidade. Então, você usou o verbo ter. Na próxima. Eu preciso que você me faça um grande favor. Verbo fazer. Mas o que você vai escrever é faça. Porque fazer já está lá no final da linha. Então, se você observar em cada frase, os verbos no infinitivo já estão ali. Você precisa só aplicá-los no subjuntivo. Perdão. Eu preciso que você me faça um grande favor. Na letra G. Tudo acabaria bem se você pedisse. Pedisse com dois S's. Desculpas. Na última, na letra H. Quando eu conversar com o cliente, tudo estará resolvido. Então, aqui concluímos a número dois. E a última questão é a três. Ler o poeminha e completar as lacunas de acordo com os verbos e o contexto. Porque o verbo, ele precisa ser inserido no poema, na frase ou no texto. Mas ele precisa ter sentido. Às vezes cai chuva forte. Chove muito depois. Chove muito. Depois passa. Passa? Passa nada. Ela fica de tocaia. Até que um bobo saia. E o bobo é você que olha, olha e em dúvida se corre agora. E de repente você corre. Você corre sobre as poças. E bem na hora o céu desaba. A chuva cai, não vai embora. Nunca mais. Mas sempre cai em dobro. Essa chuva é pega-bobo. Então, poeminha do Sérgio Caparelli. Tudo bem, galerinha? Então, essas atividades aqui não precisa fazer nem fotografia, nem fazer gabarito. Era só simplesmente pra gente começar a se familiarizar com o modo subjuntivo. Tudo bem? Na próxima aula nós vamos trabalhar direitinho esses três tempos verbais desse modo. Não deixe de fazer aquela tarefinha que eu acabei de mencionar que estão nos slides. Que estão lá nos slides, perdão. Tudo bem? Quero ver fotos bem bonitas. Beijo, até a próxima.